Oi gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso, caralho! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe O meu vídeo de hoje é Daily Vlog por São Paulo Estamos aqui, cara, 9 horas da noite, indo assistir Spider-Man Que segundo a Marvel, seria o último Mas há burburinhos de que o filme foi estouro de bilheteria e que terá mais Não vou filmar tanto pra não ter spoiler, né gente? Obviamente, mas, tipo assim, falaram que o filme tá incrível e que independente de spoilers não estraga Porque eu, pelo menos, eu peguei aí uns dois spoilers, eu já tô entrando sabendo de dois spoilers aí Entendeu? Que no caso quase deu até briga na Família Loures, que eu quis contar e ia me cingar É ou não é, gente? Hoje no grupo eu quis contar, eu liguei pro Felipe pra contar pra ele Aí ele falou na viva voz, esse aqui ficou pudro no telefone Aí eu sei o do bom no final, no fundo, ficou revoltado Bom, gente, e aí? Vambora, tá preparado? Tá ansioso? Tá parecendo a excursão da Camis Tá, gente? Ah, mas olha quem tá aqui Eu quero que me segurar, porque eu já vi Júlia, que quase tá fazendo parte da Família Loures Eu só fico assim, escondida aqui assim, ó E Gélio também, né, gente? Eu sou o Spider-Man Tava lá conosco no navio, tá quase a Família Loures também Eu sou o Família Loures Diego e o Jack Loures São personagens do mundo... Do mundo... Do Jovem E a gente também trouxe minha tia e minha mãe E o Lucas Família Loures completa Então partiu, vamos assistir o filme Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de noite que essa hora não perderia um vídeo Se perdeu, passa a barata na Camila Loures Temos três vídeos por dia Sábado e domingo X Bora chegar 14 milhões no canal Então anda pra geral E partiu Que nós já estamos atrasados Eu quero falar uma coisa, galera Eu vim aqui mais cedo pra comprar esses ingressos Foi, o Filipe tomou me esgotar E veio aqui de tarde Enquanto eu gravava o programa Não ia ter mais É, demos sorte O Filipe comprou aquele que a gente fez A gente fez um vídeo Fomos num cinema de rico em São Paulo É esse, gente É uma poltronona tipo cama É da hora, viu? Se vocês não assistiram esse vídeo Assiste Olha, gente Tá passando cenas do filme ali, ó Não posso nem filmar muito Mas tem spoiler aí, ó Ah, não Deve ter spoiler, não Nessa parte que passa no cinema? Não sei Mas o cinema inteirinho está de Spider-Man Olha ali Olha isso E a nossa sala é essa, ó Cinépolis VIP Laser 3D Então fica a dica aí, fechou? 3D Laser É Sabe a diferença? O povo solta laser na sua casa Tipo, ó No caso aqui é teia Laser Laser quando é o filme do psicólogo Ele está estiloso, né? Para ir no cinema, você viu? Ele está Parece até que vai encontrar alguém, né? Depois E vai? Novidade, hein? Vai encontrar uma ninguém Ai, cara, não é a chance É coisa só Ah, ele vai encontrar uma pessoa Ele falou Que a pessoa mandou áudio para ele assim Você vai fazer o que depois do cinema? Gente, olha o amigo dele Que ele dorme na casa dele Pelo amor de Deus É uma gatinha, filho Tá tirando Gente, já estamos aqui Eu dou spoiler, tá? Ah, mas já estamos aqui assistindo Chegamos na correria Mas deu tempo E aí? O que achou do filme? Eu chorei umas quatro vezes Achei a coisa que saíram muito De verdade A gente gostou do filme É sensacional, né? Ó, gente A gente assistiu aqui Nessa camona de novo Gostou, Pelps? Achei muito Deixar um pouco curioso Verdade Ó, gente Sem spoilers Mas assista A gente assistiu aqui no cinema de Rico Aqui Foi qual filme? Ah, foi um filme aleatório, né? A gente assistiu um filme Mas esse foi um filme A gente tá aqui, ó Tem dez minutos com esse letreiro Esperando o outro final Acabamos de assistir o filme, gente Mano, o shopping tá vaziaço A gente já dá nosso parecer aqui Olha isso, gente Não tem ninguém no shopping Só nós Mano, deu vontade de fazer um 24 horas Deu isso? Nossa, imagina 24 horas no shopping 2 Quem quer? Olha isso, gente Ninguém Meu Deus, que susto Que bizarro aquilo ali Nu, véi Que vontade de gravar Vou entrar em contato Pra gente poder gravar em algum shopping Vamos E aí? Conta seu parecer O que você achou? Eu tô em choque ainda Eu tô extasiado É igual quando eu vi o último Vingadores Eu fiquei tipo Caraca, eu sou um herói Chorou? Suou Lágrimas nos olhos Mas é gigantes Pô, mas aqui Eu tenho uma coisa pra resumir Eu tenho que resumir assim o filme Posso resumir? Pode, mas essa orelhinha sua Tá muito engraçada Deixa eu resumir o filme Seguinte, mano Lembra muito tipo Esse período que a gente tá vivendo de Natal Quando do nada vem os primos Que você nunca conheceu na vida E se reúne Verdade Parece mesmo um monstro O que você achou? Tem gente pra ajudar E tem gente pra atrapalhar É verdade Eu e minha família assim De novo Natal O que você achou? Gente, superou todas as minhas expectativas Eu amei demais o filme Chorei, me emocionei Os meninos que são doentes Com o filme devem ter surtado Não, eu achei que incônico Gente, a palavra é incônico Só Só A Ju já tinha assistido Assistiu de novo Foi legal A Ibega dessa vez Eu assisti no Agendado E é muito mais emoção Ah, é? Eu quero ver de novo dublado Eu quero ver dublado também É Agendado e ver de novo E aí perde cena Aí pode cena A Julia mesmo não tinha visto São duas cenas pós-crédito Ela só tinha visto uma Ah, então A Marvel sempre é duas Dois finais, não é? O que você achou? Você que nunca assistiu Homem-Aranha nenhum Eu? Eu fiquei sabendo disso ontem Nenhum Não, nenhum não Você não acompanhou esses últimos, né? É, eu não assisti dois últimos Mano, o cara que assistiu os dois últimos Homem-Aranha Que eu ia assistir esse, velho Bizarro, né? Eu fiquei sabendo um homem também Não, eu falei Eu falei, você estava em Nárnia? Ele falou, eu estava namorando Eu falei, ah, tudo bem O que não faz sentido Você é casado Você não vai lá onde? Você está namorando É, geralmente você namora Você vai para cinema mesmo É isso dele, multiverso Não tem, né? Inclusive, depois a gente tem que conversar disso Sem ser maldade nenhuma Tem muita coisa Que o Jean começou a conhecer Depois, tipo, já Foi mesmo, foi mesmo O Jean é bem perdidinho no mundo O Jean não conhecia a página de fofoca Ele tinha Instagram privado Não conhecia o quê? Casquinha do McDonald's Ah, não, não, não Não, não O Jean não conhecia a cama de dormir Não, não O povo acha que vocês estão zoando, mano Mas é verdade O Jean não conhecia um monte de coisa O que foi que eu fiquei de cara Aquele conhecia? Bel Marques Bel Marques Mano, aí você pergunta Os bagulhos mó aleatórios Tipo, você sabe cuidar de abelha? Ele sei, né? Exatamente Aí você ficava fazendo Cuidando de abelha Pelo menos Você cuidar de abelha Você não sabe fazer nada Eu vi todos os Homem-Aranhas E vim aqui ver o filme E entendi tudo Boa Não, não Brincadeira essa parte A gente faz a competição Quem imita o melhor miranha Rapidão aqui Bora, bora Você gostou, né? Você chorou Eu chorei Só que eu acho que eu preciso assistir Eu acho que eu filmo mais umas três vezes Porque tem muita coisa Ô, o Duvão parece o amigo do Miranha Eu só esqueço rápido assim, né? Eu só esqueço rápido as coisas Que assim de novo Você gostou? Ou você não entendeu nada? Eu chorei, eu tô chorando Ai, gente, e você, mãe? Que nunca existiu o Homem-Aranhas nenhum O que que aconteceu? A vi são uns pedacinhos Você é do Rio também? Eu assisti só um pedacinho Mas a maioria é do Rio Vai, você é o primeiro Homem-Aranhas Tchau, Miranha Quem é o segundo Homem-Aranhas? Jean? Mas eu tenho que descer Vai, não preciso de você descer não Pode ser subindo Como assim? Vai pro onde você quiser Vai, é isso que você vai fazer? É a mesma coisa que ele? Eu não entendi direito Olha lá o segurança de olho Ele vai te xingar tudo Vai, seja o Homem-Aranha Calma aí, ó Eu vi uma cena com o Homem-Aranhas Ele vem correndo Aí ele dá um pulo Ele joga tempo embaixo da perna dele Tá Ele é tipo assim, ó Muito bom Gostou? Eu gostei Nota o quê? Desce? Nota todo Nossa, amiga Amiga, sua nota foi Dó também Amiga, sua nota também foi Não, gente, a minha nota é faz isso e faz outra vez Fabuloso O meu é O meu é, eu sou a Spider-Girl Quis poder ver, você é dog-girl Oh, o Chico tem Spider-Girl Chico tem Ah, filhos Vai Ele quer ser o Homem-Aranha agora Ó Por onde que ele tá indo Que isso, agora eu sou a musa Que que é isso? Então tá, né, gente? Bom, gente, agora eu te despedi Amanhã estarei junto com o Felps A gente vai em locais diferentes Porque eu tô no hotel lá onde eu vim fazer o programa Mas amanhã eu já tô Mas você pode mostrar o turno hotel aí É, eu vou mostrar o turno hotel E amanhã eu vou mostrar a minha roupa Que eu vou na festa Virgínia Enfim Então tá bom Então tchau Tchau Até Tchau Até amanhã Tchau, fica com Deus, tá? Gente, voltamos já já Fazendo, faço a turno hotel E, ah, eu já fiz na verdade Enfim Vambora Olha que linda Essas árvores de Natal Só a árvore que eu pisca, pisca Eu achei lindo Nossa, olha essa loja Aqui é elas, né? Chegou a hora de despedir Da minha mamãezinha Tia, minha mãe vai embora amanhã Eu fico por casar a festa da Virgínia Arrasou Arrasamos hoje Tchau, tia Amo você Muito obrigada Com Deus, viu? Ó, gente O que que acontece? Quem não entendeu Eu falei que elas arrasaram hoje O que que acontece? Hoje a gente gravou No outro vlog Que já saiu no canal Aí, aqui de São Paulo É, eu contei Por que que eu vim pra cá, né? A gente veio participar De um programa de TV Que tá muito legal Não, assim Ficou incrível, gente Assiste o vlog Pra vocês entenderem Como é o esquema, tá? E aí hoje A gente foi lá É, aí teve o outro vlog Da gente ir no restaurante Isso tudo hoje, gente Foi num restaurante muito irado Aqui em São Paulo, gente Só coisa top, top, top E agora Este vlog É o do filme Homem-Aranha Que a gente foi assistir no cinema E assim Juro Tá bizarro De incrível Esse filme, gente Enfim Eu falei lá no shopping Que eu ia mostrar Fazer o tour no hotel com vocês Mas eu fiz no vídeo Do programa Mas quem não assistiu lá Mas ainda vai assistir Vou mostrar aqui rapidinho Só não reparar a bagunça Ó, você chega aqui Tem essa mesinha aqui Que já está tomada Por minhas coisas Esse sofá Que já está tomado Por minhas coisas O frigobar Que está tomado Por minhas coisas A cama Que está tomada Por minhas coisas Aqui o closet Que não tem nada No caso Onde deveria ter as coisas E o banheiro Ó, vamos ver a vista De sampa Ah, que bacana Uma parede branca Mentira ali, ó Rua E lá em cima Eu vou dormir Porque isso aqui é aberto Porque eu quero que me acorde amanhã Amanhã eu tenho que sair daqui também Seis e meia da manhã Porque eu tenho um compromisso Às sete E depois eu posso dormir Porque amanhã eu estou com o dia Um pouquinho livre Porque a noite tem a festa da Virgínia Eu começo a me arrumar Sete horas da noite Na verdade não tão livre De tarde eu vou ter que ir no shopping Comprar alguns presentes de Natal E amanhã nós vamos dar rolezinha aí também Então continue acompanhando o vlog Até amanhã Fechou? Já volto Beijos Já já volto Oi, gente Olha quem chegou Chegou a gente de manhã, gente Chegou chegando Hoje a gente veio aqui pro shopping Comprar uns presentinhos E é isso, gente Agora a gente está aqui almoçando Está chegando aí o resto da família Lourdes Glendinha, Aila, Luiz E Dumont Olha que bonitinho Estou muito sentadinho Juntinho com o Ben Por isso que as mães As mães eu vi Então é isso, galera Bora almoçar A gente ainda está ali Conversando com o amiguinho novo dele Gente, estamos aqui almoçando E a gente está pensando Em assistir filme A gente está muito à toa, né O Felipe está assim Vamos assistir Gucci A casa, sei lá o que A gente é muito couple friends, velho O Felipe foi embora Véi, esse shopping é muito bonito, gente Olha Tem todo um jardim aqui Parece que nós estamos no meio da selva, não parece? Parece Parece que a gente vai entrar agora No filme do Jurassic Park Não, não, não Aquele que o povo cai no meio da selva É o... É do... Jumante 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 Isso mesmo Não, não Parece que vai aparecer aquele cara fortão Nossa, mas você está sabendo tudo, hein Que isso? Sou um carantenado Eu só estou completando a gente Lá na casa do Elie The Rock Eu não sei lá onde do Elie Jumante Meu Deus Estou na minha casa já Eu esqueci de terminar esse vídeo É, é só Espero que vocês tenham gostado aí A gente foi assistir Homem-Aranha e tal Depois a gente foi no shopping de novo No outro dia Mas É isso Assistam Homem-Aranha Que filme incrível Não vou dar spoiler aqui Entendeu? Mas deixa o like Inscreve no canal E ativa o sininho de dedicação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu Você vai notar da Camila Loures Temos três vídeos por dia Meio dia Quatro horas Sete e meia Sábado e domingo Um X terça e sexta Bora Chegar em 14 milhões no canal Então manda o canal pra geral E é isso, gente Um beijo Tchau